E aí pessoal, vamos andar os freiros, 11 dias no frio maluco, olha esse tempo, ele tá querendo sair, mas ainda não saiu, vai sair se Deus quiser mano, ele há de querer velho, chega de frio, 11 dias em casa mano, eu não pago a Smart, nem nenhuma né, a Smart é do lado da minha casa, meu irmão, eu tenho que vir treinar aqui velho, voltei mano, voltei, no nublado mesmo e no frio maluco, daqui a pouco eu tô espirrando mano, Vamos juntos Temos os braços aí, 11 dias sem treinar na praia maluco, sem nem que areia, 11 dias no caralho, 11 dias sem treinar, sem ser na praia é mais de um mês, é 41 dias, É galera, Vamos juntos, vai acabar a bateria já, Pra variar a câmera quebrou, a GoPro quebrou, a GoPro quebrou, a GoPro quebrou, a GoPro quebrou, quebrou, Eu não sirvo com essas paradas, tem que ter uma embalagem dela anti-choque, eu sempre quando vou coisar, Eu bato ela, eu derrubo ela, já era, é uma queda assim, tem que fazer um bagulho anti-choque aí ô produtores aí, tipo, Não tem o relógio anti-choque, tem que fazer a câmera anti-choque, tá ligado, Não é foda, Vamos juntos, Sem ir na praia, 41 dias, sem treinar mesmo, sem treinar nada, nem fazer flexão de braço, 11 dias, Não dá vontade né mano, Podia fazer uma flexão em casa, pra H10, não dá velho, não faz outras coisas, ficar na net, O frio não deixa né velho, vem um vento gelado, Hoje não malandro, olha quem veio ó, Hoje quem manda é o sol mano, Hoje veio o sol mano, Pra caralho, E olha, tem os guerreiros que veio mesmo ó, Irmão, não chuviscar, não chuviscar, Bati um vento gelado, chuviscava assim, Eu saia pra rua, tinha coisa pra fazer na rua, Chuviscou mano, E veio esse vento gelado assim ó, E eu tava com casaco hein, Maluco, A única coisa que eu queria era meu edredom, Só isso, Queria um edredom, só isso, Porra, Que tal, Que tal, Que salva, Que absurdo, Que salva, Que salva, Que salva, Também não vou dar tiro aqui, nem se fudei, vou ficar trancando, vou conseguir, vou botar no brother aqui, vou seguir para a outra faixa, essa faixa está irregular, dá para ver, está forçando o meu tornozelo, vou para um lugar mais plano, talvez seja isso. A gente pensa que é agente fisiológico, mas não é, às vezes é o terreno mesmo, está muito coiso, muito balanceado. Tecnologia, eu vou dar a volta aqui, vou me garantir nesse daqui, é o cara, e aí que vamos. Cheio de gente de olho já na nossa volta, em Minas, meu irmão, 30 dias em Minas, eu voltei para fazer prova, fiquei dois dias aqui, depois fui embora de novo. Três dias em Minas, mano, renovando as baterias, se alimentando lá da natureza. Tem que falar não, cara. Se tem alguém para guardar teu sono, só falta alguém para guardar meu sono, está ligado? Porque Minas é muito bom, velho. Tu volta com força, velho, tu volta com força, tá ligado? A natureza, ela não vem no teu fisiológico, ela vem na tua alma. Ela gruda na tua alma, velho, e te fortalece. Fortalece tendão, fortalece tudo, velho. Cheguei aqui muito forte, velho. É que eu fiquei 11 dias em casa, por causa da chuva. Mas se eu dou prosseguimento aos treinos, porra, ia estar muito bom mesmo. Muito bom. Excelente o treino em Minas. Na montanha ainda, né? Estava ali, aqui, a 1.700 metros no nível do mar. Excelente. E aí, galera, subscreve aí, compartilha. Ajuda a comprar o PC Gamer aí. Não é minha finalidade, né? Minha finalidade é estudar. Mas, se for possível, estamos juntos. 83 milagostosas ali, mas foi por ali. E duas milagostosas, vou mostrar pra vocês. Minha finalidade é da audiência, não é não? Dá mil e dá like, dá subscreve. Ah, tá lindo. Vou fingir que eu tô mirando pra mim, vou falar assim, ah, olha aqui. Eu tô fingindo que eu tô mirando pra mim. Tipo, tô falando com a câmera, tá vendo? Porra, a mina tá, tem uma pê, velho. Olha, toda a coxulha. Fora o tono. Tá com uma japonesa esquisita, né? Caraca, velho. Minha é um robô, velho. É, menina é um robô. Toda forte, tá vendo? Toda robusta, pampada. Como é que faz isso? Olha aí, tem um perna aí, né? Aí, o que acontece lá? Lá tem pouco pulmão, tá ligado? Tu tem pouco pulmão. Aqui tu tem pouca perna. Não sei porquê. Aqui falha um pouco a perna da fraqueza. É, junta, articulação. Lá falta pulmão, velho. Tu busca o ar, o ar não vem, tá ligado? Só que eu vou te falar que aqui ela amoleceu lá, pelo menos na região de Minas. Amoleceu a... Aquele catarro, né? Aquela coisa presa que ficava no peito. Tudo já era. Aquela água todinha, assim, sabe? E aqui tem muito caso de tuberculose, né? Pô, pode esquecer. Em Santos, em... Em Minas mesmo, em Poço Alegre, que é uma montanha montanhosa. Uma montanha. Pode crer que é muito bom, velho. Ficar uns dias lá, vixi. Pode esquecer, velho. Coriza. Catarro pesada. Tem catarro firme. Pode esquecer. Quando tu volta, né? Porque lá eu fiquei com catarro pesado, mas é por causa da... Muita poeira, né? Tinha muita poeira no... Na estrada de barro. E a casa fica do lado da estrada de barro. Peguei muita poeira. Aí eu fiquei com catarro muito grosso, né? Por causa já da... Sai a poeira mesmo. Quer ver a poeira saindo. Ela tava suja de poeira, velho. Mas quando eu voltei pra cá, por exemplo, agora... Cara, o pulmão tá liso, velho. Liso. A coriza, ela tá líquida, assim, sabe? Respira bem melhor, velho. Eu sinto isso no meu corpo, tá vendo? Mas não pode parar, né? Tem que treinar. Tem que parar de longevidade. Caralho, eu ia ter uma plantada, velho. Como é que faz isso, né, velho? Qual é o exercício que faz pra isso? Tem que tomar alguma coisa, experimenta. Agumentar de vaca. Pra pampar. Ah, e se gostar... Deixa o like e compartilha. Subscreva, hein? Subscreve no canal pra ficar vendo os treinos. Pra ver os treinos na praia. Ah, já vou pros meus quilômetros já, hein? Já era, já. Tá bom, pô. Amanhã eu já... Já treino diferente, já veio no sol. Se pô, amanhã vai fazer sol. O sol esquenta. Já era, entendeu? Vou jogar. Pô, primeiro dia. Onze dias sem treinar, velho. Não vou voltar milhão fazendo tudo que não vai rolar. Pô, a 4K é bem melhor, velho. Muito melhor de gravar. E outra, não deu os 500 subscritos ainda, hein? Fazer dois anos de canal, não deu que ser subscrito. Galera, eu não curto esse bagulho de saúde. Principalmente o apresentador, né? Você sabe o dia, né? Também eu quero fazer... Tu, ao invés de especializar no bagulho e fazer, fica fazendo gamer, fica fazendo... influencer. Aí começa... Live no TikTok, tu faz um picado do outro, tá ligado? Mas é legal, mano. Porque, porra... É fonte interminável de saber e de possibilidade, né? De renda extra. Tem cara que se mantém com isso, velho. Eu tenho a renda extra, né? Que é do trampo, do trabalho, velho. É uma fonte de renda extra. Eu sempre procuro. Eu sempre falei isso nos vídeos. Não é... Não é meio, é fim. Não é fim, é meio, né? Não é a minha finalidade. É meio de se conseguir. Entendeu? Também precisa quebrar as coisas, né? Eu não fui remunerado ainda, né? O TikTok remunerou, mas foi centavos, né? Foi quase nada. A gente já quebrou a câmera. Uma pá de bagulho. O TikTok remunerou vinte e oito centavos. Vezes cinco, você vê quanto é que dá. Deu um dólar, um ano assim. Deu dez reais. Deu dez reais o TikTok. Estou em várias plataformas. Estou divulgando em várias plataformas. Além disso, além dos vídeos também, além do vídeo e do trampo também, e dos concursos, que eu presto concurso, vai lançar um... tipo um outro trampo, né? Copywriter. Trampo online também, né? Eles sempre divulgam, né? Divulgador, marca digital. Mas é subordinado. Não é teu próprio negócio. Não precisa abrir PJ nem nada. Olha ela aí. Essa aí é ela ali. Botei lá no sítio isso aqui, ó. Pra carregar coisa, né, mano? Já fui no supermercado, caralho. Ela aguenta, mano. Ela aguenta, filho. Falei forte. Deixa o like aí e subscreve, hein, mano. Subscreve pro YouTube monetizar essa parada aí. E comenta. Comenta que ele fala assim, putz, esse cara aí é relevante. Vamos remunerar ele e dar uma Lamborghini pra ele. Vamos dar uma Ferrari. Vamos dar uma Ferrari e uma Lamborghini pra ele. Ó. Vou dar uma fazenda pra ele de gado. Uma fazenda de gado. Morou. Galinha, gado e canela e ovelha. Tudo junto. Tilápia. Tilápia e pacu, né, mano? Só tilápia é foda. Olha. A galera tá voltando. Eu acho que tá voltando a praia. Dá pra ver? Tá voltando a praia. Onze dias, maluco. De chuva e frio. Onze dias, mano. Olha aí, ó. Não é Balneário Camboriú, não. É São Vicente, mano. Primeira cidade de Santos. Que é a primeira cidade de Santos, mano. Venta aí, ó. Até mais. Um grande abraço. Eu só comecei. Não vou nadar. Eu não vou nadar no mar. Não vou nadar. Não tem ninguém no mar, ó. Ninguém. Já tô com aquele, né? Aquela sensação que se tu vacilar, tomar muito gelado e o caralho, a gente vai se fuder, tá ligado? Então eu vou ficar uma pereirinha. É, o futebol é que tá aí. O futebol é que tá aí, futebol. A galera mesmo vem todo dia, mano. Se chuva, faça chuva, faça chuva. O maluco levantou o peso ridículo. Falou, falou. Até mais.